Boa noite, meninas. Tudo bem, meus amores? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Espero que com vocês também, meus amores. Para quem assistiu essa aulinha aqui do saleiro, né? Conzinheiro, que eu fiz aí no canal, no CD. Então, hoje eu estou voltando aqui, como eu havia prometido, que eu ia trazer aqui a bonequinha no CD, né? Ou paliteiro, né? Paliteiro ou saleiro também, tá certo? Então, é um pouco diferente dessa aqui, a montagem, tá? Espero que vocês assistam o vídeo. Uma ótima ideia aí, né? Mais uma ideia aí utilitária, né? Com apenas CD, gente. Olha, muito bacaninha, né? Olha, muito fofinha, gente. No CD vocês não vão gastar nada, nada mesmo, tá? Aqui eu coloquei a vental nela, uma mini colherzinha de pau, para organizar mais, fica mais bonitinha, né? E fiz aqui, onde vocês podem colocar também o saleiro ou o paliteiro, tá certo, gente? Então, bora a aulinha aí. Eu espero que vocês gostem da aulinha. Quero mandar, ó, um beijinho muito especial para todas vocês aí que estão assistindo meus vídeos, que estão comentando. E, gente, a medida é a mesma dessa aulinha aqui que eu dei no canal, tá bom? Vai mudar só o jeitinho de eu fazer algumas coisas, mas a medida é a mesma, tá bom? Então, não vou deixar moldes agora, aliás, medidas, não vou falar nada. Vocês, então, assistem esse vídeo aí que tá no canal e faz a mesma coisa, e faz a bonequinha, tá? Quem fez o cozinheirinho já pode também fazer a bonequinha, tá? Então, aqui, ó, eu círculo. Termino aqui, eu termino falando, 20 centímetros, tá bom? Igual, só vou dar essa medida aqui, tá? O resto vocês vão assistir lá o vídeo do cozinheiro e vocês vão saber. Só mudou uma coisa aqui, porque no vídeo do cozinheiro eu costurei. Nesse aqui, eu fiz aquele alinhavo pra, né? Nesse aqui eu vou passar um alincerado, um fincerado, tá? Que vocês podem fazer assim também. A gente vai fazer isso, gente, ó. Já tem um pronto ali, ó. Vocês vão dar um nó com a linha bem forte pra fazer assim, tipo uma pera, tá? Certo? Vocês vão fazer assim. Eu já fiz um até, né? Já deixei pronta aqui uma. E vamos começar, tá certo? Aqui, amarrei, deixei aqui no formato de uma perinha, tá certo? Aqui eu peguei o meu CD, gente, ó. Pra adiantar o vídeo, eu peguei o meu CD, já encapei, certo? Já tá encapado o meu CD. Coloquei também aqui, ó. Depois que a gente encapa, pra ficar mais forte, ó. A gente coloca uma colinha aqui, tá certo? Já pra ficar bem organizadinho aí, tá bom? Então, meus amores, aí fazendo isso, depois que vocês colocarem a cola aqui, nós vamos colocar a roupinha dela, tá? Ó. Aqui eu fiz, como vocês viram no cozinheiro, eu não franzi. Fiz um tipo, um aventalzinho pro cozinheiro e não franzi. Aqui eu franzi, tá? Cortei um pedacinho de tecido de 40cm, ó. 40cm, franzi. Passei aqui uma passamanaria. Vocês podem não, se não quiserem, nem precisa, né? Eu tô usando aqui um tecido de Oxford, tá, gente? Ó. Aqui eu coloquei, fiz um pedacinho, coloquei um pedacinho de tecido aqui arredondado e outro aqui. Aí, coloquei duas tirinhas. Eu não vou dar medida, gente, porque isso aí é tão simples. E vocês vão olhar só pra passar a ideia pra vocês aí, tá certo? Por isso que eu não vou dar a medida. Mas aqui foi 40cm e eu franzi, tá certo? E assim nós vamos começar logo a colocar essa sainha na boneca, tá bom? Eu vou colocar a cola. Ó. Gente, é muito fácil. Vocês vão tirar de letra essa bonequinha, tá? Pra fazer. E esse avental vai fazer, essa vestidinha aqui vai fazer a diferença, tá? Aí fica o conjuntinho, né? Ó. Aqui, ó. Vocês vão colar aqui o vestidinho muito rápido, ó. Bem facinho, né? Eu já quis adiantar aqui, porque eu sei que vocês vão saber fazer, tranquilo. Que tem gente até que já fez o cozinheiro e já mostrou no WhatsApp aí pra mim. Ficou lindo, igualzinho ao meu. Isso aí é uma forma aí de arrumar a casa, né? Às vezes a gente tem isso, essas coisinhas aqui, né? Que fica num canto da... A gente coloca em todo canto, né? E aí já faz e já fica tudo certo. Faz a bonequinha e já organiza aí, né? Prontinho. Já coloquei a saia. Vestidinho da boneca. Né? E aqui o rostinho da boneca, né gente? Aqui eu já pintei. Né? A medida é a mesma da do cozinheiro, né? Aí eu pintei com a canetinha que apaga com calor, né? Ó. Já fiz aqui, né? E assim eu vou pintar logo, tá? Eu vou pintar com a caneta Micron, tá? Dessa vez eu não vou colocar tinta de tecido. O olhinho, ó. Eu vou pintar com a canetinha Micron mesmo. Depois eu passo aqui alguma coisa pra apagar o... Essa tinta aqui, tá? Colocar aqui, talvez fique melhor pra vocês verem. É só fazer isso aqui. Mas quem não tiver a canetinha, vocês podem marcar com a tinta de tecido e carimbar. Feito eu mostro aí, tá? Ou pode usar a caneta da Acrylex. Ou pode até usar aquela caneta de CD mesmo. Porque isso é só decorativo, né? Não é pra criança brincar. Tá bom? Ó. Fiz os dois olhinhos, né? Vou passar aqui na sobrancelinha. O bom, gente, é que vocês já podem marcar e não se preocupar com isso, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo sem me preocupar, tá vendo? Ó. Porque vocês já marcam tudo. Depois é só, meus amores, cobrir, tá vendo? E essa tintinha aqui, assim que vocês estão vendo aí da canetinha, é só depois a gente passar alguma coisa quente e tirar aí o excesso dessa tinta que foi marcada, certo? Ó, aí aqui eu vou fazer o narizinho também. Tô fazendo isso porque rápido, porque eu pretendo já colocar o cabelinho dela, tá? E a boquinha eu vou usar a Micron marrom, mas também vocês podem usar a vermelha, tá? Certo? Pronto, gente. E aqui já tá pronto aqui o rostinho da boneca, porque ela é muito rápida de fazer, né? Aqui eu vou passar um pouquinho, ó, o pincelzinho, ó. Aqui ela tem um rostinho bem pequeno, esse é o giz pastel seco. Aí vou já passar aqui, ó. Certo? Só isso, dos dois lados, assim, da bochechinha dela. E no final, eu dou o pontinho de luz aqui no olhinho dela pra não borrar, viu? E agora eu vou colocar o cabelinho dela. Acho melhor. Ou então eu vou colar logo ela aqui e depois eu faço o cabelinho, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui e vou sentar aqui, ó, a cabecinha dela, ó. Certo, gente, ó? Vou colar, ó, a cabecinha da bonequinha, né? E vou segurar aqui pra colar um pouco, tá bom? Eu vou esperar colar um pouquinho e volto com vocês, tá? Então, meus amores, a cabecinha já tá colada, agora eu vou colar ela no CD. Então, a gente coloca bem aqui, que é pra sobrar espaço pra colocar a parte que vai pegar o paliteiro ou saleiro, tá, gente? Ó, eu vou colocar um pouquinho de cola. E esse tecido aqui que eu tô usando é oxifold e cozinha mesmo, tá, gente? Ó, eu vou, certo? Ó, deixa esse espaço aqui que é pra colocar aqui o saleiro. E aí, eu vou segurar um pouquinho, né, pra ela colar um pouco, tá? Mas mesmo assim, enquanto tá colando, eu vou subir o suspensório, o aventalzinho dela, ó. Gente, é muito fácil de fazer. Fácil mesmo. E no CD, né, gente? A gente ainda tá reciclando aqui, né? E faz um trabalho engraçadinho que todo mundo vai gostar, olha só. Certo? Então, eu já coloquei ela no CD, já coloquei o aventalzinho dela, né? Já fiz o rostinho, né? E agora, meus amores, eu vou colocar o bracinho dela. O bracinho dela, o mesmo desse aqui, que já tem no canal, tá certo? Medida e tudo. A manguinha, a mesma medida. E você faz assim, meus amores. Você dá um pulinho lá no vídeo, né? Que lá tem o passo a passo dele. E aqui eu vou colar, tá vendo? Colado. Não precisa costurar, não, tá? Se quisesse costurar, até dava. Mas como é uma pecinha decorativa, né, gente? Não precisa, tá? A mesma coisa. Enquanto cola aqui, eu fiz a outra. Mais ou menos, mais ou menos não. É assim. Nós vamos colocar um pouquinho de cola, tá? Nós colamos um pouquinho de cola aqui no bracinho. E com cuidado, vamos encaixar assim, olha. Certo? Ó. A gente coloca um pouquinho de cola, né? Pra ficar mais fácil aí, quando for colar. Tá? Bom. A gente já tá dando um formato aí, uma vida na bonequinha, né? Vou deixar colar um pouquinho e vou voltar com vocês, tá? Meus amores, na parte que coloca o... Esse é um paliteiro, certo? O saleiro tem uns furinhos, assim. Esse aqui é o paliteiro, tá? Tem esses conjuntinhos, assim, ó. Certo? Isso aqui é feltro e manta, né? A gente coloca um fundinho aqui com feltro e manta também. Vai ficar assim, tá? Eu vou colar. Ó. Vou dar um... Colocar um pouquinho de cola. Certo? E vou colar aqui, ó. No meu CD, tá? Ó. De lado, tá? Dessa vez vai ser de lado. Se eu colocar na frente. Feito esse aqui, aí vai tirar a boniteza do vestido, né? Que é o aventalzinho. E pra mudar um pouco, né? Não precisa ele ser exatamente... Pra você ver que esse boneco, eu fiz uma bolinha maior. Quer dizer, é o mesmo tamanho, mas eu enchi mais esse fuchico aqui e passei uma costurinha nele aqui no meio. Mas não apertei muito. Já esse aqui, eu apertei muito, tá, gente? Que é pra ela dar um acinturado, já que ela é uma bonequinha, tá? Então, a gente faz isso feito uma pera, entende? Aperta mesmo. Aí, aqui tá colado, né? Ó. Tá coladinho. Onde a gente vai colocar aqui, ó. O saleiro. Aí, ela vai com essa mãozinha aqui, ó. Depois, eu coloco o saleiro. Essa mão... Uma segura aqui, ó. Ela segura. E essa outra... Se tivesse essa colherzinha de pau, né? Que eu coloquei nessa, aí eu ia colocar, né? Mas, no momento, eu não tenho. Então, acho que eu... Não sei. Vou deixar assim mesmo. Essa mãozinha solta. Daqui pro final do vídeo, eu vejo aqui o que é que eu faço. Tá? Ó. Ficou assim. Tá certo? Nessa parte, também, a gente pode colocar aqui um lacinho, ó. Ó. Vou colocar um lacinho aqui. Pra fazer um charmezinho, né? Nessa outra, eu fiz, né? Pra dar um destaquezinho melhor, né? Depois, eu vou ver aqui. Eu vou arrumar desse lado. Aqui, o cabelinho, né? Eu fiz aqui... Eu enrolei num papelão de 18 centímetros. Eu dei aqui umas 20 voltas. Né? Amarrei aqui. Amarrei aqui. Soltei alguns fios. Que é pra fazer aqui a franjinha dela. Eu quis diferente, né? Quem quiser colocar esse mesmo chapéuzinho nela. Vocês façam. Se quiserem. Se não, vocês podem fazer esse tipo de chapéu aqui, ó. Tá vendo? Não tem problema nenhum. Esse tecido aqui é de cozinha também, tá, gente? Ó. Cheio de cupcake. Sabe? E esse aqui é de cozinha também. Quadra de... Xadrezinho, né? Aí, aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de cola. Tá, ó. Ó. Vou colocar uma colinha aqui. Né? Cola aqui também. Porque ela vai pegar um chapéuzinho. Tá? Muito fácil de vocês fazerem essa bonequinha, gente. E fica linda. Depois é só cortar mais um pouquinho aqui do cabelinho, ó. Como ela fica bonitinha. Ó. Olha. E esse eu tenho que virar pra mim, né? Senão fica difícil aqui de eu... Mostrar de... De eu trabalhar. Senão vai ficar troncho, né, gente? Aí, a gente... Eu vou aparar mais a franjinha dela. Tá, ó. Olha que coisinha linda, olha. Como tá ficando. Aí, eu vou deixar secar um pouquinho aqui, né? E vou voltar com vocês, tá bom? Aí, eu quis trazer vocês bem pra pertinho de mim. Pra vocês poderem ver melhor, né? Olha como ela tá, gente. Que gracinha. Ó. Como é que fica. Então, meus amores. Aí, aqui, ó. Eu já coloquei o cabelinho dela. Amarrei. Vou pegar uma fitinha. Vou colocar aqui. Aí, vocês botam... Colocam se vocês quiserem. Mas, é bom colocar. Né? Se quiser colocar o chapéuzinho dela de cozinheira. Feito cozinheirinho. Vocês também podem fazer isso. Né? Aqui, a gente dá um lacinho. Olha que gracinha, meus amores. Lindo, né? É um trabalho fácil, rápido e vendável. Porque todo mundo quer uma gracinha dessa, né? Quem não gosta de ganhar um mimo assim, né? É um mimo bacana e utilitário, né? Sem contar que fica muito gracinha mesmo. Aí, a gente, com paciência, vai fazendo, né? Junta o CD que tem em casa, né? Aí, aqui na pontinha do lacinho, sempre vocês procurem dar uma queimadinha aqui, viu, gente? Vou dar outro lacinho. Aí, vocês sempre dêem uma queimadinha. Depois, eu faço isso no final, né? E também vou diminuir mais o laço. Tá bom? E ficou assim. Aí, aqui, eu fiz um chapéuzinho pra ela, ó. Fiz um chapéuzinho bem pequenininho. Fiz desse estilo aqui. Coloquei, aqui foi um círculo do tamanho de um CD. Doze centímetros, né? Fiz dois forrinhos assim, mas pode ser com um só, né? E assim, eu acho que vai ficar muito legal. Passei um elástico aqui, que já tem no canal. Eu ensinando aí como é que faz. E aqui, gente, a gente vai, ó. Colar essa parte aqui de trás, ó. Tá vendo, ó? Não tem cabelo, né? Vou colocar aqui o chapéuzinho. Começando daqui de baixo, ó. Espera colar e puxa aqui pra cima. Não precisa... Se quiser colocar um pouquinho de plumante aqui, coloca. Não vou colocar porque vai ficar linda. Ó. Não precisa, tá? Mas quem quiser, fica à vontade aí pra colocar, né? Ó. Eu vou colar um pouquinho aqui. É uma peça, gente, utilitária aí no CD, tá? O menino fica mais engraçado, né? Olha, mas fica uma belezinha essa aqui. Um mimo mesmo, né? Meus amores, obrigado aí pelo carinho de vocês, por comentar. Mas não esquece de se inscrever, né? Vocês que estão chegando agora ainda, não se inscreveram. Estão assistindo o vídeo, mas não estão se inscrevendo. Não esquece de deixar o like também aí, que ajuda muito o canal, né? O nosso canal crescer aí. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, não é verdade? E aí a gente trabalha junto. Eu e você, você e eu, né? E é isso, meus amores. Aí aqui, ó. A gente vai colocar aqui o... O... Esse aqui é o paliteiro. Mas também pode ser o saleiro, tá, gente? E olha o rostinho dessa mocinha, gente. Como ficou. Fofinho, gente. Aí aqui, gente, eu peguei, ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Aqui eu tirei a colherzinha de pau que tava nessa aqui. E juntei as duas mãozinhas dela. Eu colei, né? Vou tirar aqui o alfinetinho. Ó. Eu colei. Onde vocês podem colocar... Fazer assim também, ó. Se não quiserem colocar a colher de pau, ó. Vocês colocam o saleiro aqui... O saleiro ou o paliteiro aqui. E colocam as duas mãozinhas dela segurando o saleiro. Sabe? E assim fica lindo também. E nessa aqui, né? Aí eu tirei a colherzinha dessa e já vou colocar na mão dessa aqui. Né? Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. E vou... Aqui também. E vou colocar a mãozinha dela aqui, ó. Segurando aí a colherzinha de pau, gente. Olha. Ó. Que lindinho, né? Ó. Aí aqui a gente vai e coloca um lacinho. Vou pegar a fita ali pra fazer o lacinho dela. Aqui, meus amores, ó. Peguei um lacinho. Uma fitinha, né? No caso. Vou fazer um lacinho. Bem pequenininho. Ó. Bem fácil de fazer também. Aqui, ó. Sempre que vocês forem colocar lacinho na bonequinha de vocês. Ou no vestido. A gente dá uma queimadinha aqui, ó. A gente queima. A gente queima pra não... Ó. Certo? Aí aqui eu vou colocar aqui no la... Na... Na... Colherzinha de pau, tá? Pra fazer um charmezinho, né? E aí... Fica um trabalho bacana. Lindo. No CD. Quem não quer ganhar uma gracinha dessa? Um rostinho engraçado. Olha... Olha por trás como ela fica, gente. Aqui eu vou colocar aí num lacinho aqui. Porque aqui tem a emenda da costura, né? Aí aqui pra tirar qualquer defeitinho, né? Daqui a gente coloca um lacinho, tá? E assim... Essa ficou assim com a colherzinha de pau. Olha, gente. Que gracinha. Muito fofa, né? Essa daqui ficou assim. Olha. Também muito bonitinha. Linda, né? Aí vocês podem fazer várias aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ver o... O... Passa a passo também. Esse é o Conzinheiro. Tá aí no canal. No YouTube. Olha aí. Espero que vocês assistam também. Curta bastante. Vocês podem fazer. E vender. Cada pecinha dessa. De 30 a 40 reais, gente. Vocês não vão gastar nada, nada. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Olha. Perfeita, né, gente? Olha. Gracinha. Né? Então, ó. Terminando mais um vídeo pro canal. Ó. Beijinho pra vocês. Deus abençoe aí. Uma ótima noite pra todos nós. Tchau, tchau, gente. Não esquece de deixar o like, viu? Tchau, tchau. Tchau.